E não é que finalmente, depois de tantos anos de insistência por parte dos seus treinadores e dos fãs, Frank Edgar decidiu botar a mão na consciência e baixar, migrar de vez pra categoria até 61kg pro peso galo? Eu sou testemunha que desde a primeira derrota pro José Aldo, a sua estreia com 66kg, seus treinadores, principalmente o Mark Henry, treinador de boxe, vem cantando, falando no ouvido do cara pra ele se adequar mais ao seu biotipo. Os tempos mudaram, as categorias e os adversários estão diferentes. Frank Edgar foi campeão dos leves em outros tempos. Hoje em dia, o top da categoria até 66kg tem caras enormes, que bota do lado dele, parece até pai e filho. E com 1,67m de altura e peso em off na casa dos 70 e pouquinhos quilos, ele é um peso galo natural. Se você pegar tops da categoria até 61kg, a maioria é maior do que o Frank Edgar. O Peter Jan, o Jamal Sterling, o Dominic Cruz, por exemplo. Eu já vi Frank Edgar treinando na minha frente, já o entrevistei várias vezes e digo sem medo de errar que ele não terá qualquer problema nesse corte de peso pra bater 61kg. Não vai ficar extremamente desidratado e nem vai chegar até uma quase morte. E a mudança só não veio antes por orgulho. Ele sempre confiou muito no seu talento, nas suas habilidades e achava que mesmo com a diferença de tamanho, conseguiria ser campeão dos penas. A gente viu a discrepância dele pro Max Holloway e ainda assim ele foi extremamente competitivo. Mas agora prestes a completar 38 anos, tendo perdido pro Holloway e pro José Aldo duas vezes, sem tempo pra refazer o seu caminho até o topo, é melhor começar fresco em um novo ambiente. Segundo a ESPN americana, sua estreia com 61kg inclusive já tem um alvo, né? O UFC 244 que rola no dia 2 de novembro no Madison Square Garden em Nova York, pertinho de onde ele mora, né? Em Nova Jersey. Esse evento que já teve Johnny Walker vs Corey Anderson confirmado para o card principal pode ter Frank Edgar vs quem? Quem deveria enfrentar a resposta em sua estreia? Vamos analisar o cenário. Em primeiro lugar, eu gostaria que ele tivesse feito essa migração um pouco antes, mas não acho que tá tarde demais. E a gente entendeu o quão competitivo o Frank Edgar é na luta contra o Max Holloway. Na minha opinião, ele foi a luta mais competitiva, mais equilibrada, parelha do Max Holloway nos últimos 5 anos. Então ele tá nesse nível de competição pra pegar o cara que pode ser um dos maiores ou o maior peso pena da história, muito maior do que ele, e entregar algo justo. Então pra mim, no peso galo, o Edgar é um reforço pesado, peso pesado pra essa categoria. Pode chegar já fazendo barulho e chacoalhando as coisas, porque ele não terá mais desvantagens consideráveis em tamanho e peso. E por mais que ele tenha uma quilometragem muito alta, Frank Edgar é o lutador que mais trabalhou dentro do octógono do UFC na história. São mais de 6 horas lutando, não há nenhum sinal de desaceleração, lentidão ou problemas pra absorver golpes. Considerando aí histórico e legado, o Frank Edgar é um cara que já disputou cinturões do UFC em 5 ocasiões diferentes, está a uma ou no máximo duas vitórias de um tiro shot. Digo duas vitórias porque essa categoria pode ficar um pouco mais travada do que as outras, porque tem um duplo campeão. Encerrudo vai defender o cinturão peso mosca antes de defender o cinturão do peso galo. Então o pessoal que tá ali na fila pode ficar mais tempo esperando. A má notícia por hora é que dois tops dessa divisão que fariam casamentos muito interessantes com o Frank Edgar são muito próximos dele, né? O Marlon Moraes é um de seus principais companheiros de treino lá em Nova Jersey. Acho que a chance deles se enfrentarem é nenhuma. E o Aljamán Sterling treina numa academia parceira, né? Treina em Long Island com o Matt Serra, que é a faixa preta do Renzo Gracie, assim como o Ricardo Cachorrão, o mestre do Frank Edgar. E vira e mexe eles fazem intercâmbios e treinam juntos. Não acho que seria uma negociação tão simples. Eles podem até acabar lutando, mas acho que seria mais por um cinturão ou coisa do tipo, porque eles se conhecem muito bem. Acho que o UFC vai seguir em frente com o plano de casar o Aljamán Sterling contra o russo Peter Yan, pra definir quem é o desafiante número um dessa divisão e pegar o Henry Cerrudo assim que ele resolver as coisas lá com o Joseph Benavides na categoria de baixo. Eu acho que a luta perfeita para o Frank Edgar seria o Dominic Cruz, lenda do esporte, ex-campeão do mundo, top 6 da divisão e que já tá curado da última lesão no ombro. Já voltou a treinar e apenas aguarda um adversário. Outra opção pra fazer um barulho, né? Um cara que tem um nome com certo peso é o ex-campeão do mundo, Cody Garbrandt, que ainda é top 7 da categoria, apesar de estar numa péssima fase vindo de 3 derrotas consecutivas. O problema é que se o Frank Edgar o vence, ele entra num limbo completo e aí vocês matam o garoto que ainda tem 28 anos. Então, pra mim, essas são as principais opções para o Frank Edgar, considerando que o Rafael Assunção tá casado com o Cody Sam Hagan, o rapaz que bateu o John Lineker na última luta, o John Lineker não tá mais no UFC, e o Jimmy Rivera e o Pedrinho Munhoz vêm de derrotas e não tem um nome tão chamativo como o do Cody Garbrandt. E só pra fechar o vídeo com uma reflexão, se a gente casasse hoje Henry Cerrudo contra Frank Edgar, vocês acham mesmo que teria um favorito claro? Eu acho que não. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Vocês acham que o Frank Edgar pode ser campeão peso galo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos e até a próxima.